Salve, salve, rapaziada! MVP Zona chegando com mais um vídeo aqui no canal e hoje a estreia de um dos modos mais aguardados desde que foi anunciado no NBA 2K23, que é o MyNBA Eras. A gente vai começar um save na época do Magic Johnson e do Larry Bird futuramente pra controlar um time realmente, progredir com ele ao longo dos anos, ver o que a gente consegue fazer por tanto tempo, né? A gente pode fazer um save aqui independente de quando começar por 40, 50, 60 anos. Então a gente vai trabalhar bem quando a gente decidir um time pra gente começar em 1983, que é tão pra trás. Hoje, pra gente testar o modo em um rebuild, se bem que não vai ser bem um rebuild, tá? Vai ser pegando um time, assumindo um time, ver o que a gente consegue fazer, o que tem nesse modo que a gente vai poder explorar passando épocas por épocas. E eu vou escolher o Lakers, do Colby, do Sheck e a gente vai decidir manter eles juntos e ver o que eles poderiam conseguir jogando juntos por um longo tempo. Vamos tentar controlar esse vestiário que tem como head coach ele, Phil Jackson. Então nessa tela a gente tem os times da época de 2002, lembrando que o próximo draft já vai ser o do LeBron. Temos o Seattle Supersonics, por exemplo, ainda nessa época, mas como eu falei, escolheremos o Lakers. É um teste, é o primeiro que a gente tá fazendo pra gente testar o modo, o que é que tem de configuração nele, como que são os anos passando um após o outro. Informações da The Colby Era. Aqui nós temos as maiores mudanças dessa época. O Charlotte Bobcats entra na Liga em 2004, a Liga expande pra seis divisões. Tem a inclusão da Social Media em 2007, eu não vou entender o que é isso especificamente. Talvez seja um... não, não sei o que pode ser. Sete games no primeiro round dos playoffs a partir de 2003, a mudança do branding dos Sonics, que é eles se transformarem no Oklahoma City Thunder. O replay instantâneo adicionado em 2002, mudanças de quadras e uniformes e também a apresentação dos times e comentários específicos da época, beleza? A gente usa a classe de draft de 2003, lembrando que esse modo é específico para Playstation 5 e Xbox Series S ou X. Como tá esse roster, velho? De armador, Derek Fischer. Na reserva, Brian Schwall. De terceira opção, de janeiro pargo. De SG, Kobe Bryant, 97 de over. A gente tem o Karim Rush, 69. De SF, o Rick Fox, Devin George. Cara, o time é bem fraquinho, tirando o Kobe e o Shaq, né? De PF, o Robert Horry. Temos também o Herbert Malbury e de pivô Shaquille O'Neal na reserva, o Mark Madsen. Cara, esse time precisa de uma repaginada para ele realmente brigar, né? Curiosamente, a gente começa com o Lakers sendo os atuais campeões. Então, na próxima temporada, no final dessa temporada e na vida real, né? 2003, 2002, 2003, o campeão foi o San Antonio Spurs. Então, para a gente dar continuidade aos três títulos seguidos, mantendo o time, eu acho que seria ideal a gente fazer algumas modificações. Será que a gente consegue trocar a escolha de draft por jogadores que possam ajudar a gente nessa temporada? 2003, a gente tem a nossa própria escolha, a segunda do Raptors. 2004, temos a nossa. 2005, temos a nossa. Então, dá para a gente sondar o mercado, trazer algum nome para somar nesse time. Eu fico na dúvida se a gente foca no PG, que é o Derek Fischer, ou se a gente foca no SF, que é o Rick Fox. Já que, pior que de PF, acho que PF é a posição que a gente mais precisa, né? As outras... PG também, mano. Esse time é quebrado. Só tem um PG nível reserva, um SF nível reserva e um PF nível reserva também. Será que tem free agent que a gente possa trazer para somar no time, mesmo que por contrato baixo? Está puxando a galera da G League. Eu devia ter tirado isso. Tinha que ter a opção como tirar eles, né? Erling Point, 76 de over, a mais de 3 pontos. A de Playmaking. Será que ele topa assinar com a gente por um ano? Oferecer o mínimo para ele. Ele declina. Ele declina. Seria interessante ter um PG aqui para somar junto do outro que a gente tem. Raffer Alston. Pode ser esse? Vamos negociar com ele. Mínimo oferecido. Ele também declina. Vamos pesquisar especificamente por PF. Então, ver se a gente consegue trazer alguém. Pode estar em contrato acabando, contrato encerrando, né? Para somar no nosso time. Pode estar... Independente do contrato, a gente vai tentar trazer alguém que seja na casa dos 80 de over para ajudar de titular. Kate Van Horn está no Sixers. Michael Rich. Aqui acho que já está em uma faixa que a gente pode tentar trazer para o time. Bruce Brown no Spurs, que vai ser o time campeão dessa temporada na vida real. Tem o Jalen Rose, 82 de over. Cara com B mais de 3 pontos. Inside de C mais. Richard Jefferson, novinho, 22 anos, lá no New Jersey Nets. Cara, existe o mundo de um Trade Finder? Não, não existe. Pelo Jalen Rose, 82 de over. Também não. Juan Howard. Aqui vai ter muita gente que eu não conhecia da época, né? Stude Meyer com 19 aninhos, velho. 19 aninhos, acho que a gente também não vai conseguir trazer ele. Glenn Robinson, 3-Level Score. Trade Finder nele. Também nenhuma opção de troca por ele. Acho que a gente vai ter que baixar um pouco a exigência. Baixar um pouco a expectativa. Scottie Pippen está em fim de carreira aqui. Tim Thomas, Lamarodon. Que passou pelo Lakers, né? Em determinado momento. Mike Miller. Cliff Robinson, 35 anos, 79 de over. A gente consegue ele baratinho? Não também. Acho que ele dificultou mais o Trade Finder. Se eu consigo um jogador aqui, ó. Experiente, 33 anos. Sem ofertas. Acho que a gente vai ter que fazer manualmente uma oferta por alguém então, já que não está vindo. O que seria interessante para a gente? O Jalen Rose, que eu tinha falado antes. Estava aqui com 82 de over. Está no Chicago Bulls. Ele tem 29 anos. Vamos estar com um contrato renovado de algumas temporadas. Vamos pegar alguém que tem pouco tempo de contrato. Que aí meio que fica... Dá a entender que ele está já para sair do time, né? Esse aqui tem um ano só. Trade. E tem explicações. Tutorial de como que faz troca. O problema é que no nosso time, os contratos estão na casa dos 5, 4, 3 milhões. Então a gente não vai conseguir trazer ele. Porque ele ganha 20. Como o Shek já faz essa defesa de garrafão, eu vou ficar de olho em alguém que tenha um atributo de 3 para ajudar a gente. Como o Redoutor Goglu. Um 6, 10 que tem a menos de bola de 3. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para baixo que tem esse atributo. O Horry. Esse aqui é do nosso time. Não era para mostrar do nosso time, né? 74 de over. Mano, a gente tem que pegar alguém mais para cima, né? E tem um PF com 4 milhões de contratos. Mano, pode ser o Malik Rose? Ele tem D menos de 3. Eu vou tentar o Turgoglu. Vamos tentar dar um trade nele. Vamos colocar um jogador que ganhe próximo do que ele ganha. Pode colocar aqui o Devian George. Para trocar por ele. Não bater o cap. Dá uma diferença de 2 milhões. O King está recebendo 2 milhões a mais do que pode. A gente teria que pegar alguém mais barato. Com o Brian Shaw aqui dá certo. Agora eu teria que colocar pique de draft. Se a gente consegue adicionar piques. Tem a de 2003, 2004, 2005. Eu vou colocar a de 2003 sem proteção. Bom, como ele é jovem, eu acho que vale a pena a troca, né? Eles têm uma contraproposta envolvendo o Devian George de 72 de over e um cara 65 deles. Eu topo. Eu topo. A gente abre mão de uma posição reserva que a gente tinha aqui de SF. Porém, a gente ganha o Torgoglu nessa função. Esse cara aqui, ele não faz a função de SF, né? A gente vai ter que trazer agora de qualquer jeito um SF para ser banco. Quem que a gente tem? Tem o Justin Paul, 72 de over. Vai ter que ser, mano. Porque em caso de lesão, vai ter que ser ele mesmo. Deixa eu atualizar a rotação. Vamos ver como que tá esse time. Não tá tão fácil quanto você deve ter achado que ficaria, viu? Derek Fisher, Kobe Bryant, Rick Fox, Robert Horry, Shaquille O'Neal vindo do banco. O Torgoglu, o Justin Paul, o Mark Madsen, o Pargo. Mano, que time sofrido, cara. Que time sofrido. Vamos deixar nove jogadores na rotação. Eu vou simular dois, três meses para ver o que vai acontecer. Se esse time consegue ganhar desse jeito ou se tá realmente ruim. E a gente, sei lá, abre mão de alguma maneira de mais algum jogador ou de mais algumas picks para tentar montar um time para disputar. Seriamente, se o Kobe e o Seu Shaq lesionarem, acabou. Chegamos ao último dia que eu posso parar para trocar. O time tá 25-18. Vamos dar uma olhada nas estatísticas para ver como que tá em pontos, né? Cara, peraí, peraí, peraí. Eu quero estatísticas por jogo. Player stats. Ué, não tem pontos por jogo? Que loucura, mano. As estatísticas estão em pontos totais aqui, ó. Minutos totais, pontos. O Kobe tá com 1.200. Você ia falar 12 mil. O Shaquille O'Neal com 1.152. Cara, deve ter um jeito de aparecer pontos por jogo, não? Aqui, aperta o Y. Aperta o Y e aí aparece certinho. Kobe, 31 pontos por jogo. Shaquille O'Neal, 26. Ou seja, Kobe já tá tomando a frente nos pontos. Em rebotes, Shaquille O'Neal, 14.4. Em assistências, Kobe, 5.9. Em Shields é o Kobe. Em blocks é o Shaq. Mano, eles dois dominam o time. Só não sei se é suficiente para a gente conseguir o título. Se eu colocar aqui como trade a nossa escolha de draft de 2024, não posso trocar ela. De 2025, sem proteção. Será que a gente recebe como oferta algum PG, algum SG? Alguém pode ajudar a gente em pontos trocando por algum jogador de overbaixo? Tem um monte de Williams para escolha de draft, escolha de draft. Preciso de player. Pela primeira vez, tô indo atrás de player. Tem mais um PF. Agora eu preciso de um PG especificamente. Mike James, 27 anos, trocando pelo Craig Bradley e a nossa primeira escolha. Pode ser, velho. Pode ser. A gente precisa de mais um nome. É duro estar dando a primeira escolha por isso, né? E eu acho que nem vai valer a pena, hein? Confesso que talvez tenha sido um mau movimento. Porém, a gente tem que lembrar de um detalhe. Esse time tem que ser campeão agora. Kobe e Shaquille O'Neal. Aí na Free Agent a gente tenta fazer algum milagre. Vou fazer mais alguma movimentação. O Torgoglu tá pontuando bem, mas tá vindo do banco. A gente vai ter o Mike James aqui na rotação. O Mark Madsen tá lesionado. E os outros jogadores todos, 65. O Pargo tá pegando alguns minutos aqui de PG. Pra que a gente consiga trazer mais alguém nessa Free Agent só pra ajudar na rotação. Tem que ter como limpar esses caras que são da D-League também aqui, velho. Esse cara eu já tentei negociar com ele. Eu já tenho um número a mais de jogadores no roster. Tenho que tirar alguém. Tirar o over mais baixo do time. O Herbert nem tá sendo utilizado. Vamos tirar ele, liberar ele pra Free Agent. Aí a gente consegue trazer alguém. Vamos ver, puxando por over aqui mesmo. Eu acho que esse aqui a gente não vai conseguir trazer pela expectativa dele. Aí vai ter o Marquise James, Mark Farrell. Tudo pivô. Não vai ser interessante pra gente. Não é pivô que a gente precisa. Outros nomes que aparecem. Tá com over muito baixo já, velho. Tem um PG aqui. Tem mais pivô. Cara, não vai ter. Tem mais PG. Acho que seria ideal que um... Um SG, SF. Não vai ter. É tudo da D-League. Eu não sei como que funcionam esses caras aqui da D-League. Porque parece que o over dele muda. Você traz eles pro time. Tem um PFSF. Tem mais um PG aqui. Cara, vai ter que ser o PG. Vai ter que ser aquele cara que eu vi antes. Mesmo que ele não entre. Se bem que eu já trouxe um PG, né? Não faz sentido trazer outro. Teria que ser um SF agora. Esse de 71 aqui de over, ó. Só pra estar na rotação no lugar daqueles de 69. Pelo menos é um pouquinho melhor do que o último que tá aparecendo aqui. Que era 69, né? Dois pontinhos a mais. E agora, Shaquille O'Neal e Colby têm uma missão difícil. De tentar eles dois carregar o time pro título com o Fischer, o Rory e o Fox. Chegamos ao final da temporada e passou algo pela minha cabeça. Se a gente perder nessa temporada, a gente vai decidir reconstruir esse time. Em volta do Shaq ou do Colby. Tim Duncan, MVP com 26 pontos, 14 rebotes, 5 assistências, 1 estil e 2 tocos. Calouro do ano, Yao Ming com 15 pontos, 12 rebotes, 2 assistências e 2 tocos. Sexto homem, Mike Miller com 16 pontos. Jogador de defesa, Kevin Garnett. Mip, Ricky Davis no Cleveland Cavaliers. Treinador do ano, Greg Popovic. Parece a idade dele? Anos na Liga 8. Acho que não vai aparecer especificamente a bios dele, né? A idade dele aqui no jogo. Beleza. Primeiro time geral, Tracy McGrady, Jason Kitchin, Duncan, Kevin Garnett. Shaquille O'Neal pegou o primeiro time. No segundo time, Kobe Bryant, Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Paul Gasol. No terceiro time, Vince Carter, Gary Payton, Anthony Walker, Shaul Merion, Ben Wallace. Primeiro time de defesa tem o Kobe, tem o Shaquille O'Neal, tem o Garnett, tem o Jason Kitchin, tem o Tim Duncan. Esse é o segundo time. Ou seja, nós temos dois jogadores no nosso time titular. Eles sempre aparecem como os principais. Não vamos acreditar neles, né? Ao 8 Simulate, a gente vai enfrentar o Golden State Warriors de Gilbert Arenas, Jason Richardson, Mike Dunleavy e Antoine Jameson, junto do Eric Demper. Eu acho que o Kobe e o Shaquille conseguem carregar aqui. O problema é que o Rick Fox, que era o nosso SF titular, tá com o símbolo de lesão. Começa a ficar preocupado com ele. O Rory não faz essa função, o Torgoglu também não. Cara, eu vou diminuir essa rotação pra 8 jogadores. Eles vão ter que se matar em quadra e ganhar de 4x0, pra não cansar muito nesses momentos. Quando a gente for precisar, eles enquadram. Deixa eu ver por jogo. Eles mantiveram 31-26 nos rebotes check 14, nas assistências Kobe 6, nos estilos 2.2, nos toques 2.6 pro Shaquille O'Neal. Vamos simular o primeiro round contra o Warriors. E eles nos eliminam. Mostrando que o nosso time não é forte o suficiente ainda. E aí, velho? Roleta russa. Quem será trocado? Kobe ou Shaquille O'Neal? Sam Cassell, Finals MVP. O Milwaukee Bucks é campeão contra o Timber Wolves nas finais. Jogadores aposentando. John Stockton, Kevin Willis, Charles Oakley. Tem jogadores que ainda não entram no save, tá rapaziada? Por conta da licença, dos direitos autorais. Vou deixar os jogadores aposentando padrão, não vou mexer aqui. John Stockton e Story Pippen entrando pro Hall da Fama. Aposentadoria de Jersey dos dois nos seus respectivos times. Mudanças, mudanças. O Orlando Magic está fazendo mudanças de uniforme. Eu posso mudar pra aceitar ou não. O Nuggets também, Houston Rockets também, Spurs também, Phoenix Suns também, Blazers também, Cleveland também. Certo? Start, mudanças feitas. League Meetings. Aqui não tem nada sendo aprovado. Loteria de draft. Quem ficará com o LeBron James? Será que é o próprio Jazz? Portland Trail Blazers com a primeira escolha. Pacers com a segunda. Jazz com a terceira. Vamos descobrir agora esse draft de 2023. É um dos melhores também, viu? E é hora do draft. Com a primeira escolha, o Portland Trail Blazers seleciona LeBron James de St. Vincent St. Mary. High School. O Pacers vai de Dueno H. Acabei apertando rápido demais. Saiu Carmelo Anthony reescrevendo a história dele agora. No Uta Jazz. O Memphis Grizzlies seleciona Chris Bosh. Olha esse top 4. Top 5 com o Kirk Heinrich. O Milwaukee Bucks na sequência com o Chris Kamen. O Pistons vai de Derek Stephens. Acho que começam genéricos agora. Vamos avançar até a nossa escolha que deve ser no segundo round. É isso, o número 54. Mas tem o Mo Williams. Eu já vou direto nele, não vou nem pensar muito. Será que eu dou mais uma chance? Vamos ver se a gente consegue ainda arrumar a Mo Williams 69 de over. Será que eu ainda consigo arrumar esse time do Lakers? Será que sobra uma graninha para a gente tentar trazer alguém? Aqui é o primeiro dia para a gente dar uma olhada nas negociações. O Tim Duncan está recebendo a proposta de renovação do Spurs. Deixa eu ver como que fica o nosso time agora em relação a contratos. O Fischer continua. Mike James está aqui na reserva. De SG o Kobe continua. Precisamos de uma reserva. De SF o Rick Fox continua. De PF o Howard e o Harper continuam também. Cara, saiu quase ninguém do time, né? A gente precisa de reservas. SG e SF. Será que a gente tem cap para tentar trazer alguém? De SF. Acho que não. Acho que não, velho. A expectativa da galera está alta. Por que o Turgoglu saiu? Não. Ele tem que continuar, velho. Eu acho que ele vai evoluir. Mandar 4 anos para ele com o último ano opcional para ele decidir. A princípio ele está aceitando. A gente tem uns cap roads para rejeitar. Esquecido desse detalhe. De quem? Do English. 64 de over. Esse aqui também pode dispensar. Esse aqui não. Esse aqui, talvez. Esse aqui sim. O Pargo também. Beleza. Vamos ver se ele vai ficar no nosso time. Turgoglu está aceitando a nossa oferta. Ele continua, então, no time. Mas a gente ainda precisa de reservas. GSG. John Glover. Edmond Brawl. 75 de over. Vale a pena pegar. Deixa eu ver se é SF também. Esse GSF. Esse aqui também. Vamos mandar 2 anos para ele. Espero que não receba outras propostas para aceitar a nossa. De PF para reserva. Tem o Cedric Green. Deve ser genérico. E eu vou acabar trazendo pelo over. Ver se os dois vão fechar com a gente. O Green foi para o Cleveland. O Glover veio para nós. Beleza. Temos mais um jogador para somar no time. Ele vai ser reserva do Colby. Aqui de SF só temos um. Mas ele é SG... Ele é... Se não me engano. O Glover que a gente acabou de trazer. É esse GSF. Então ele vai conseguir entrar na vaguinha. De SF do Fox. Só que ainda assim a gente precisa de um pivô reserva. E um SF reserva. Mesmo que o over seja mais baixo. Mandar oferta nesse cara aqui. Provavelmente vão ser jogadores genéricos. Agora que a gente vai estar fazendo ofertas. 30 anos. 73 de over. Tá bom. Para fechar mais uma chance para a Colby Sheck. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Votação na temporada regular com 10 jogadores. Vamos ver se a gente consegue dar um alívio. Para não perder jogadores por lesão nessa temporada. Espero que o Colby e o Sheck mantenham o nível de alta performance. Cara. Tá na cara que vai ser muito difícil conseguir um título com esse time. Mas eu quero ver até onde que eles vão juntos. Até onde a gente percebe que é o limite. Que dali pra frente não dá mais. E temos o nosso MVP. Colby Bryant. Com 28 pontos. 2 estilos. 1 toco. 8 rebotes. Calouro do ano. Lebron James. No Portland Trailblazers. Sexto homem. Grant Hill. Jogador de defesa. Shaquille O'Neal. E o MIP foi o Desmond Manson. Eu acho que eles decidiram jogar bem juntos. E os dois no primeiro time geral da NBA. E também aparecem juntos no primeiro time geral de defesa da liga. E o Lakers conseguiu terminar a temporada em primeiro lugar. Com 59 vitórias. 23 derrotas. 23 derrotas. Provando pra você. Que tava falando. Tem que separar os dois. Se você estava errado. Colby 28 pontos. Shaquille O'Neal 26. 11 pontos do Torgo Gloo. Vamos puxar por pontos aqui. O Glover ficou com 11.5. Nos rebotes. Shaquille O'Neal com 14. Colby com 8. Nas assistências foram 6 pro Colby. Nos estilos 2 pra ele. Nos tocos. 2.7 pro Colby. Não. 2.7 pro Shaquille O'Neal. E 1.2 pro Colby. Avançamos. E o primeiro round vai ser contra o Dallas Mavericks. De Steve Nash. Nick Van Exel. Mike Finlay. Dirk Nowitzki. Shao Bradley. Será que o Nowitzki consegue. De alguma maneira. Evitar que o Shaq domine o garrafão? A princípio não. 4 a 2. O Lakers avança pra enfrentar agora. O Phoenix Suns. Time do Stephen Malbury. Penny Hardaway. Shao Marion. O Amar Studmer e o Bismarck Darling. Time forte deles. Forte. Mas nós temos dois jogadores que estão no primeiro time geral da NBA. 4 a 1. O Lakers vem pra final de conferência histórica contra o San Antonio Spurs. Always Simulated. Não sei porque que tá aparecendo isso. A gente vai enfrentar Tony Parker, Manu Ginobili, Bruce Bowen, Tim Duncan e Jermaine O'Neal. Agora acabou. Agora acabou o sonho. Mano. Histórico. Isso que é histórico. Você quer ver a história acontecendo? Olha essa abertura. Two Western teams have run the gauntlet. Only one can emerge victorious to claim a spot in the finals. Game 1 of the Western Conference Finals begins in a moment. And in our matchup tonight, we'll see the Los Angeles Lakers going up against the San Antonio Spurs. This is Kevin Harlan with Clark Kellogg and Greg Anthony. David Aldridge is on our sideline. Eu só não entendi por que que o Horry tava titular e não o Torgoglu. Será que teve lesão? Não. O Torgoglu agora sim assumiu a vaga titular. Só tinha mudado sozinho mesmo a rotação. Dá pra diminuir agora pra 9, né? Não sei se vai afetar muito o cansaço do time. 9 jogadores na rotação. Final de conferência contra o Spurs. Será que vem o título? O Lakers é derrotado pelo forte Spurs Pelicans. Pelicans não. New Orleans Hornets contra Spurs nas finais. O Spurs é campeão. Jermaine O'Neal, Finals MVP. E agora eu fico me perguntando. Kobe MVP, Shaquille O'Neal, jogador de defesa do ano. Será que a rivalidade entre os dois tá fazendo eles jogarem mais? Ou eles fizeram as pazes? Para, 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 para que eu cometi um erro. Eu acabei mutando enquanto eu tava gravando e perdi o resto da gravação. Mas fica o teste. Mano, o modo é muito profundo pra gente fazer tão rapidinho ou tão simples. Eu quero fazer algo especial no MyNBA Eras. Então deixem aí nos comentários ideias de times e épocas que vocês querem ver. Os mais comentados e mais curtidos vão virar vídeo essa semana e na próxima e na próxima e na próxima. E ainda teremos um save no MyNBA totalmente jogável. Não é simulação, vai ser jogável. Algumas vão ser simulações. Outras vai ter gameplay. A gente vai ter que ter um save. Beleza? Não esqueçam de acompanhar as lives na Twitch também. Espero por vocês por lá, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal.